Algumas páginas faltando, as páginas que estão faltando no diário, e assim eu morro na escurid- De fome e sede, deuses tenham piedade Essa é um, carta do Dudu Tu vais ser o meu papel, vou te pintar, 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 pintar Assim é chegada a hora da minha morte, é por fome e na escuridão só na minha propriedade Enquanto os meus servos têm uma colheita nova além dessas paredes, as minhas suplícias são em vão Nada se ouve fora da minha tumba de pedra, da tumba na qual Roderick me colocou No entanto, isso não é a pior coisa que ele me fez, ele roubou a minha Dolores, por isso eu o amaldiçoo Mil maldições eu rogo a Roderick de Gorsvelin Não tomastes a minha vida, mas tomaste de mim quem a ela dava significado Se alguém encontrar os meus restos e esta carta, por favor, procure a minha irmã Dolores Reardon E conte a ela a verdade Que eu fui morto... não, peraí Que eu fui morto pelo homem que o seduziu, homem pelo qual ela me deixou Ouviu Roderick de Gorsvelin Ele me golpeou pelas costas, agarrou-me até aqui e emparedou-me enquanto estava inconsciente Ele nem sequer teve a coragem de cortar a minha garganta No entanto, apesar de tudo, espero que ele a faça feliz Se for assim, descansarei em paz Mas se ele falhar, o meu fantasma o assombrará até o fim da sua vida miserável E ele morrerá como eu, só e esquecido Beleza Que ele morra só E esquecido então Esse arrombado Esse arrombado Bom, o assunto do vídeo não era Falar aqui sobre A missão que eu estava fazendo agora, né O objetivo desse vídeo é Dar algumas dicas pra vocês E mostrar algumas coisas que vai te ajudar Aí, durante o seu gameplay, né Lembrando que a partir de agora vai rolar algum spoiler aí pra você Só deixa eu chegar aqui Fazer uma viagem rápida pra Ard Skellig Bom, pra quem não foi pra Ard Skellig ainda E não quer saber de spoiler Aconselho que você Venha no vídeo se quiser, né Se quiser venha no vídeo após Ter chegado aqui em Ard Skellig Bom, vou dar uma explicação rápida aqui Chegando em Ard Skellig Você vai aparecer nessa parte do mapa Espero que a seta do mouse esteja aparecendo aí pra vocês É o seguinte Você vai estar lá em... Deixa eu ver onde é que é aqui Você vai estar em Novigrade Provavelmente vai estar em Novigrade E lá, quando você tiver que ir pras ilhas de Skellig Se encontrar com a... Com a... Yennefer Jennifer Vamos pronunciar Jennifer Mas é Yennefer, né Quando você tiver que se encontrar com a Yennefer Jennifer Tanto faz, foda-se Nas ilhas Skellig Você vai ter que contratar um marujo Pra te levar até as ilhas de Skellig Não tem como ir a pé Não tem como ir nadando Não tem como ir É obrigado a pagar mil coroas pra poder chegar lá Então você vai fazer o seguinte Você vai até Novigrade Que tá marcado ali no mapa É... Chegando lá vai ter três... É... Piratas com quem você vai ter que falar Um... Sendo um deles uma moça Nenhum deles vai querer te levar até Ard Skellig Porque eles acham muito perigoso Porque tem... É... Muitos casos de saqueamento Então eles... Te mandarão até um cara que ele vai te levar Só que você tem que pagar mil coroas pra... Ele te levar Você paga as mil coroas E... No caminho O seu barco vai ser saqueado E... Acaba que você bate em uma pedra No caso ele bate em uma pedra E... Você acaba acordando na praia Vou mostrar a parte da praia em que você nasce Você desperta no caso E já vou... As dicas já vão começar por ali Sem mais delongas Vamos lá Você vai nascer aqui Caído na água Um cara vai intimidar você aqui É só dar uma surra nele E ele vai te informar pra onde que a Yannifer está Aqui vai ter alguns baús pra você saquear A maioria das pessoas não olha atrás do navio Aqui vai estar o corpo do cara Pra... O qual você deu as mil coroas E as mil coroas vão estar no corpinho dele É só você coletar ali Aqui vão ter algumas... Algumas sereias Você derrota as sereias E... Vai ter um ninho Ali em cima do navio Com bastante itens raros Provavelmente você vai achar uma espada E... E tal Aqui vai ter o... O sinal... O... O... O I.Y.A.R.D. Não sei Uma coisa assim Segurando o botão E Ah, o sinal AXE Vai ganhar um pontinho de habilidade pra você Distribuir aí na sua árvore de habilidades Lembrando que... Isso você pode fazer cada vez que você encontra Uma dessas... Desses pontos sagrados aqui E você vai ganhar uma habilidade Sempre que você descobrir, no caso Uma dica que... Algumas pessoas acham que é bug Você precisa segurar enquanto... Tá perto da pedra Se você só apertar ele só vai receber o buff E não vai... Receber o ponto de habilidade Bom O segundo E... Uma das últimas dicas Que vai rolar mais algumas dicas aí no canal É... Vou mostrar aqui pra vocês no meu inventário Que vai ter os alfajores É... A cela de corrida superior E... Algumas máscaras aqui Na edição do vídeo Aí no finalzinho do vídeo Vou deixar a localização de cada uma dessas coisas Pra você... Pra você... Habilitar aí no seu personagem Pra você adquirir Pra melhorar O seu personagem No caso... Aqui uma explicação rápida É... Aqui vai dar 50 De vigor pro cavalo De vigor pro cavalo Né... Ele vai correr por mais... Por mais tempo Sem... Se cansar Ou sem te derrubar Os alfajores vai aumentar a capacidade de... De peso que você pode carregar E... Deixa eu ver mais o que que eu falei As máscaras são tipo... Foda-se É... Pra porra nenhuma É... Provavelmente vai ter... Rolar uma festa de máscaras e tal Um baile de máscaras Porque... Se você perceber Quando você compra É... Custa uma coroa Pra comprar e pra vender Ele fica nos itens de missão Então isso quer dizer que Vai rolar uma missãozinha aí Um... Um baile de máscaras E você vai poder comprar as máscaras Mas pra adiantar já o processo Vou deixar a localização Aí... Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo não Perdoe-me Aí na... Na... Em imagens eu vou deixar Aí em localizações do mapa E dos outros itens também Eu vou deixar Aí... Pra vocês Bom galera Aqui no finalzinho do vídeo Eu vou estar falando pra vocês Que as próximas dicas Você consegue encontrar Em missão No ferreiro Na primeira cidade do jogo Na primeira cidade do jogo Ele vai te dar uma missão Que é Ou a escola do grifo Ou a escola do lobo Ou a escola do urso Mas são missões lá na frente É... A do grifo agora Eu não sei É lá pelo nível 21 Que você vai poder usar os itens Então eu vou deixar os vídeos aí Da localização da calça Da bota Da espada E do peitoral Se eu não me engano É... Se eu não deixar os outros aí Eu vou fazer outro vídeo Informando mais sobre esses itens Beleza? Valeu Falou Espero que gostem do vídeo Valeu Fui Aqui é a localização Da calça De grifo Diagrama Da espada de aço De grifo melhorada Localização Próxima choupana da floresta Aqui Bom Vou mostrar aqui a localização Das botas do grifo Da escola de grifo Vai estar aqui Vai ter que matar um Um torso É um tipo de dragão Que vai ter aqui É só usar o sinal O sinal Ard Com ele Que ele é Tolerante A o sinal Ard Vai estar aqui Nesse baú A... A bota Da escola de grifo Vou mostrar agora no mapa A localização Vai ter aqui ó A instalagem da encruzilhada É só ir subindo aqui Você vai parar Aqui numa Uma vila pacífica Aqui em volta Tem alguns piratas E tal Mas é só Dar uma ignorada aqui Vem pelo meio E vai ter aqui o dragão Que ele é nível 18 É um torso Torso Alguma coisa assim E você mata ele E pilha o diagrama ali Pra poder fabricar O set inteiro Do grifo Beleza Valeu What the fuck Aqui por exemplo Aqui por exemplo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL